Gente, chegou a hora de roupa bonita, Maria Bonita, teu nome já diz. Dá só uma olhada, já mostra, Manu. Vou mostrar esses looks que a Manu tá usando, um mais lindo que o outro. Você vai pra balada, pra festa, pro show. É uma moda jovem linda, 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 com várias marcas e o melhor, o preço é incrível. Márcia, chega aqui, tudo bem? Tudo bom, Márcia. Conta pra gente que além de você ter roupa linda, o preço é incrível, né? Incrível, excelente o preço aqui na loja Maria Bonita. Então vamos às ofertas. Essa calça de bandagem que todo mundo procura, quanto? Apenas R$ 80,00. Pra combinar um shortinho, agora é primavera, tá usando muito curtinho. Muito curtinho, viu? Quanto? Apenas R$ 50,00 esses shortinhos. Combinando com short, coletinho, com detalhe em pérola, você vai fazer qual o valor? Apenas R$ 80,00 os coletinhos, Mara. Com tudo isso, vamos colocar pulseira. Pulseira R$ 12,90 cada. Colar? Colar R$ 39,90. E pra finalizar esses brincos lindos? Aperna R$ 19,90. Bom, agora só falta o endereço, mas vamos mostrar a Manu que ela tá linda com esse look. Onde fica, Mara? A loja fica no Multishop Arasatuba. Telefone? Bom, as imagens dizem tudo, né? Vem pra Maria Bonita, você vai amar. Amar.